Música Hoje vamos conhecer a história do campeão olímpico de voleibol Serginho. Ele narra os melhores momentos das edições olímpicas das quais participou e revive a emoção das suas conquistas. Música Quando a seleção ganhou em 92, eu acho que quando eu vi aquilo ali eu pensei, eu falei, eu quero ser igual a esses caras. Quero jogar uma olimpíada, quero ganhar uma medalha de ouro também. Eu lembro do Joaquim Cruz, quando ele foi campeão olímpico, ele correndo. Eu lembro que eu saí de casa, comecei a gritar Joaquim Cruz e saí correndo na rua também. Mas quando eu fui campeão olímpico em 2004, eu peguei uma bandeira e saí correndo em volta do ginásio. Eu estava achando que eu estava numa pista de atletismo. E eu corri pra caramba, eu nunca tinha corrido tanto na minha vida. E o nosso sonho durante aquele período, aquele ciclo, era a medalha de ouro. Era a Tena. Então, a gente já tinha na cabeça que era impossível dar errado. E realmente, o primeiro jogo contra a Itália foi um 3x2. Um jogo muito difícil de ser jogado, a gente conseguiu ganhar. E a gente achava que aquele jogo era final, mas era um jogo de chave. A gente saiu xingando os italianos, a gente queria brigar com os caras, mas além de ter ganhado com os caras já na bola, a gente queria brigar com os caras fora indo pro vestiário. E Londres, é uma coisa que eu não consigo explicar até hoje. De ter a bola, duas bolas pra poder ganhar a medalha de ouro, a gente não conseguiu fazer dois pontos e acabar tomando a virada da Rússia. Esse jogo, nunca assisti e nem quero assistir. Eu tenho três medalhas olímpicas em casa, uma de ouro e duas de prata. E elas estão lá, eu sei o quanto elas valem pra mim na minha vida, na minha carreira, mas eu não me vejo como um herói olímpico. Se eu vejo alguma imagem, principalmente das olimpianas de Atenas, eu acho que não sou eu que estou ali jogando, não sou eu que consegui aquela medalha. Porque é tudo como se fosse um sonho, né? A tamanha emoção que é ser campeão olímpico, que é você disputar uma olimpiana. Atenas, eu acho que não sou um sonho, né?